Abre a janela, oh querida Vem a ver ou no ar cor de prata Vem ouvir o som deste meu filho Na canção de uma serenata Seguidoro e sonhando com o outro Desprezando quem é teu amor Quem tu ama de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho E o sereno nas folhas das matas Como o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi embora do seu coração Música 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 Música